A Mulher Samaritana, o Poderoso Testemunho No início deste livro, estudamos sobre a Meretriz Raab e a escrava de Namã. Ambas superaram circunstâncias difíceis e demonstraram ter grande coragem. Neste estudo bíblico, veremos outro exemplo de uma mulher que triunfou sobre seu passado. O cenário O relato do encontro entre a Mulher Samaritana e Jesus encontra-se em João capítulo 4, versículo 1 ao 42. Os versículos 4 e 7 relatam o marco deste encontro. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Que palavras tão estranhas para começar uma leitura bíblica. Precisamos conhecer os antecedentes. A história destaca que o caminho por Samaria era a rota mais curta entre Galileia e Jerusalém. Os fariseus e os judeus geralmente utilizavam o caminho mais longo através da Pereia. Por quê? Para evitar qualquer contato com o povo samaritano. Quem eram os samaritanos? Eles eram uma raça misturada, resultante de interrelacionamento entre os israelitas e os gentios, trazido à terra dos conquistadores assírios. Quando o reino do norte fora levado ao exílio. Segundo o reis, capítulo 17, 24. Mais tarde, no livro de Esdras 4 e de Nemias 4, lemos sobre a amarga divisão entre os israelitas e samaritanos, que resultou na construção de dois templos do Monte Jerezim. Estes povos cultivaram entre si grande ódio e uma rivalidade religiosa, forte que ainda prevalecia, quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana ao lado do poço. Jesus Cristo estava cansado e sedento. No entanto, ele despendeu seu tempo para conversar com a mulher, que veio buscar água. Ele jamais a vira antes. E ela, obviamente, não sabia quem ele era. Porém, Jesus sabia que ela tinha uma necessidade espiritual. Que exemplo para nós! Percebemos as necessidades de outras pessoas quando tudo está bem conosco? Se estivéssemos com calor, sedentas ou cansadas, estaríamos dispostas a investir tempo em ouvir pessoas, falar com elas ou tentar ajudá-las em seus problemas? Confrontando o passado A mulher samaritana foi surpreendida pelo fato de um homem judeu ter ido conversar com ela e pedir água para beber. Os judeus odiavam tanto os samaritanos que era muito estranho para um judeu viajar por Samaria. Mas Jesus falou de modo a chamar a sua atenção. Ele falou com gentileza, porém com autoridade, respondendo todas as perguntas que ela lhe fez. Mesmo assim, ela não entendeu o que ele estava dizendo. Ela discutia defensivamente sobre o poço. Jesus dilacerou o seu orgulho, pedindo-lhe que chamasse o seu marido. Imediatamente, ela teve a percepção do seu pecado em sua vida e humildemente reconheceu. Não tenho marido. João capítulo 4, versículo 17 Com esta sincera confissão, sua vida começou a mudar. Então Jesus falou-lhe sobre seu passado pecaminoso. A mulher conscientizou-se de que Jesus devia ser um profeta e mudou o assunto da conversa. Sua preocupação voltou-se ao lugar apropriado para adorar a Deus. Mais uma vez, Jesus a corrigiu dizendo que o lugar não é o mais importante, mas sim o espírito de adoração. O relacionamento é que importa. Jesus dedicou o tempo explicando à mulher que a adoração que Deus aprova consiste em aceitar pessoalmente o Messias. Finalmente, ela parou de falar e ouviu o que Jesus tinha para lhe ensinar. A história continua em João capítulo 4, do versículo 25 ao 26. Esta mulher tinha má reputação em decorrência de sua vida imoral. Entretanto, ao confessar livremente seu pecado, teve o privilégio de escutar diretamente dos lábios de Jesus a afirmação de que ele era, sem dúvida, o Messias. Jesus satisfez a necessidade daquela mulher. Seu passado foi perdoado e sua vida mudou completamente. Quando ela regressou ao seu povo, as pessoas foram até o poço para ouvirem por si mesmo o ensinamento de Jesus. A Bíblia declara que Jesus ficou naquele lugar durante dois dias e que muitos creram nele. Pensamentos finais. Você já aceitou Jesus como seu salvador pessoal? Sua vida está dedicada a ele? Você já compartilhou com outras pessoas o que ele fez em sua vida? A história dessa mulher no poço representa um exemplo de que Jesus se preocupa com cada um de nós. Ainda hoje, ele se preocupa. Ele se preocupa com você. Ele pode curar as feridas mais profundas, acalmar os piores medos e compreender nossos pensamentos mais íntimos. Ele deseja mudar nossas vidas através de um perdão total e completa purificação. Em João capítulo 4, versículo 39, relata Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara Ela me disse tudo o quanto tenho feito. A história não somente mostra o amor de Jesus pelas pessoas. Este versículo também dá aos cristãos um exemplo a seguir. A mulher samaritana arrependeu-se de seus pecados e creu em Jesus e disse aos outros o que havia visto, ouvido e feito. Jesus quer que façamos o mesmo nos dias de hoje. Quer que cumpramos a nossa missão a qual implica em dizer a outras pessoas quem é Jesus e o que ele fez por você. Pense um momento. Há um grupo racial ou classe social que é odiado em sua comunidade? Existem pessoas que você ou sua família considere inimigas? Alguma vez você já tentou alcançar essas pessoas para ajudá-las e relatar-lhe o amor de Deus? Se você não fez, quem fará? Música 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 Legenda Adriana Zanotto